Valkyrias, as lindas guerreiras que aparecem no campo de batalha da mitologia nórdica para cuidar dos feridos e também para pegar as almas dos mais corajosos guerreiros, para entregar tanto para o Odin quanto para a Freya. Mas elas vão bem além disso, elas podem ser deusas e uma delas pode até mesmo ser uma filha do Thor. Aqui vocês vão entender porque elas dão tanto trabalho no God of War. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão Valeu que está aí embaixo de formato de coraçãozinho e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. As Valkyrias são entidades da mitologia nórdica. O nome mais exato para elas talvez seja a Deezer, que é o nome dado a todo tipo de ser, seja ele fantasma, espírito, uma deidade, seja lá o que for que tem relação com o destino. Elas apareciam como belas mulheres que tinham armaduras brilhantes e montavam cavalos alados. Assim como no jogo, na mitologia, as Valkyrias também ajudavam Odin. Só que além de recolher os mortos, elas também servem comida e bebida para ele e para os guerreiros, que tinham morrido em combate. Esses mortos eram escolhidos cuidadosamente porque eles serviriam para o exército e para a guarda pessoal de Odin. Mas o que muitos não sabem ou até esquecem é que apenas metade dos mortos vai para Valhalla, aquele famoso palácio de Odin. Onde se tornariam os Eheriar, onde além de ficar se divertindo lá no palácio, eles também lutariam do lado de Odin, no Ragnarok. A outra metade iria para o Cesar Unir, que é o palácio de Freya, que ficava em Falkyrie, onde ficariam treinando e comendo grandes banquetes. Lembrando que apenas quem morria honrosamente em batalha iria para esses dois palácios. O resto ou iria para Hela, em Helheim, ou se morresse nas águas, iria para o reino de Han. Apesar de servirem a Odin, quem comandava as Valkyrias era a deusa Freya, inclusive era por isso que ela ficava com metade dos mortos. As Senhoras da Morte ficavam sempre observando Midgard, que era o mundo dos homens, e sempre tentavam proteger os seus guerreiros favoritos. Elas eram lindas em aparência, sendo jovens, altas, loiras e de olhos azuis. E elas não apenas recolhiam as almas, como também escolhiam quem venceria e quem perderia as batalhas. Assim como diz no Zedas, o Odin envia para todas as batalhas. Elas distribuem a morte e governam a vitória. Valkyria quer dizer aquela que escolhe os mortos ou aquela que escolhe para matar. A palavra vem do nórdico Valkyria, que é formada por Val, que quer dizer escolher, e Kyria, que quer dizer matar. É meio parecido com o inglês antigo que tem Valkyrie, ou com o alemão que tem Valkyrie. Entretanto, elas poderiam ser chamadas também por outras maneiras, como por exemplo, as virgens que escolhem os mortos, as donzelas que escolhem os heróis, ou borboletas da morte. Elas cuidavam no destino dos homens. Montadas em seus cavalos e armadas com lanças e elmos, passavam por cima do campo de batalha e ficavam olhando minuciosamente para cada um dos guerreiros. E escolhiam os melhores, para que pudesse levar para o Odin e para a Freya. Elas faziam isso por ordem indireta do pai de todos. Já que o Odin sabia que no final de tudo, no Ragnarok, ele precisaria de um exército. Já que o Loki, que seria o seu inimigo, contaria com um exército de mortos, libertado por Hela. Os vikings acreditavam que a visão das Valkyrias aparecendo no céu com seus cavalos era um espetáculo inesquecível e impressionante. Com as suas armaduras e armadas com flechas, lanças e espadas, elas apareciam de repente entre as nuvens. Junto com elas também apareciam relâmpagos e trovões que eram causados pelo andar dos cavalos. Assim como a comandante delas, que era a Freya, além de serem incríveis guerreiras, elas também eram consideradas deusas da fertilidade. Porque o suor de seus cavalos era o orvalho que umedecia a terra, e o reflexo dos seus escudos causava aurora boreal. No jogo War of War de 2018, o Odin tinha lançado uma maldição sobre as Valkyrias, que fazia com que elas ficassem presas em uma forma física. O que deixava elas completamente malucas e da maneira que a gente viu. Isso da maldição não tem na mitologia. Entretanto, todas as Valkyrias que aparecem no primeiro jogo, e pelo que eu vi do trailer, no próximo também, existem. Elas formavam um grupo de 9, 13 ou até 27 Valkyrias. E detalhe que elas podiam ter a forma de um corvo ou de um cisne. Eu vou ir falando os nomes e quando forem aquelas que apareceram no jogo, ou em alguma outra coisa que vocês possam conhecer, eu vou mostrar a imagem, ok? Brunhilde, que significa malha de aço, inclusive ela aparece em Shumatsu no Valkyrie. Gai-ha-hodi, que é flecha. Gol, que é grito de batalha. Gul-na, que é luta. Aya, que é paz. Gondu, que é bastão mágico. É Filtur, que é algemas. Hildir, que é batalha. Elock, que é tumulto. Histe, que é terremoto. E Mist, que é névoa, são aquelas duas que aparecem no novo trailer. Deixa. Tem certeza disso? Falso Deus! Cara, é coragem. Handegridir, é escudo. Regenleif, é herança divina. Zvana, é golpe. Skekiold, é machado de combate. Sigdrifa, é raio da vitória. E algumas outras que eu não vou citar aqui pro vídeo não ficar muito longo. As mais importantes talvez sejam as líderes, que são a Gondir, a Rota e a Scud, que tem o mesmo nome de uma das Nornas, que são aquelas mulheres que mexem com o destino. Assim como as moeiras da mitologia grega. Eu não sei se é a mesma personagem, mas talvez seja né? Porque as valquírias também tem relação com o destino. Além dessas, outra que é importante falar é a Trudir, que é o poder. Isso porque as vezes ela é confundida, ou as vezes até pode ser que seja a filha do Thor, que é a Trudir, que também é uma deusa das tempestades. Apesar dos textos não deixarem muito claro qual que é a origem final das valquírias, algumas das mais conhecidas são colocadas como tendo pais mortais. E algumas escolas colocam as valquírias originais como sendo sacerdotisas de Odin. No caso, sacerdotisas seriam as mulheres que faziam rituais em quais os prisioneiros eram sacrificados. Essas sacerdotisas as vezes realizavam rituais de sacrifícios próprios que eram horríveis. E tinha uma lança específica para esse ritual. Na época da compilação da Edda Poética, que vai desde o final do século XII até o século XIII, os rituais teriam criado a lenda das mulheres sobrenaturais que participam toda hora das batalhas e ficam decidindo quem vive e quem morre. Mas a ideia dessas mulheres sobrenaturais pode ter sido levada para Escandinávia em tempos muito antigos. Tempos muito antigos da raça sul-germânica. E mais tarde, a ideia foi ligada com a ideia dos sul-germânicos da mulher cisne. Já que como eu falei pra vocês, uma das formas das valquírias é o cisne. Mas o problema ou a complicação começou quando até as mulheres normais das lendas começaram a ter características de valquírias e das mulheres cisne. Bem, como a gente viu no poema mitológico dos Eddas, as valquírias são seres sobrenaturais que não tem uma origem definida. Elas ficam lá em Valhalla servindo bebida para os deuses e como vocês viram anteriormente, até o nome delas é de uma maneira sobrenatural. Bem, mas é claro que tem algumas exceções, como por exemplo a Trudy que pode ser uma filha do Thor, ou a Skuldy que é uma norna. Entretanto, nas camadas mais heróicas do texto, as valquírias são descritas como um bando de mulheres guerreiras. E somente o nome da líder delas que aparece, sendo claramente humana, sendo uma bela jovem, filha de um grande rei. Apesar dela ter algumas características sobrenaturais do grupo que ela faz parte. Na primeira das três histórias de Helge, Helge e Ovarorson, é abordado por um grupo de nove valquírias. A líder delas é Svava, filha de um rei chamado Eilime. Na segunda e na terceira história, as valquírias são lideradas por Sigrun, que é filha do rei Hogni. Inclusive, ela se casa com o herói, que é o Helge Ruding Sbani, e lhe dá muitos filhos. Inclusive, é até a mais famosa das valquírias, que é a Brunhilde, é uma princesa humana. Em algumas histórias, a Brunhilde acaba sendo chamada de Sigdrifa, como por exemplo, no Portador da Vitória. Ali não dá pra saber se ela é uma divindade ou não. Porém, em uma passagem correspondente da Saga dos Volsungos, ela é chamada de Brunhilde, a filha de Budre. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando like ou dislike, se inscrever no canal. Deixar aí nos comentários algum assunto pra um próximo vídeo, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho